O Deodato, o Deodato, acorda, menina. Deodato, você tem que parar de pensar nessas coisas. E cavar. Ser coveiro é minha grande satisfação. Não ia, não. Raqueline, como vai? Esse é o Deodato. Aprendiz de coveiro. Segue. Ele é seu assistente. Eu trabalho sozinha. Deve ter algum engano. Bom serviço, meninos. Nossa, aqui é perfeito para os jazigos novos. Aqui? Mas essa área já está superlotada. Vou revirar esse cemitério do avesso. O que tem ali? Ó, tem esse aqui. Acho que está abandonado. Opa, cuidado. Vai. Passo para te pegar. Mulher, é que nem cova, Deodato. Precisa preparar com jeitinho. Deodato. Eu sinto que tem alguém quando o cemitério devia estar vazio. Se algum esquisito aparecer, Você liga o rádio. Me chama. Não toque no nosso túmulo É um túmulo Ousar mexer no repouso De quem já foi sepultado É errado Você não tinha o direito de mexer nesses túmulos! Parque esse osso! Padre, o que acontece depois que a gente morre?